011 SP na sintonia por aqui DJ King certo para convidá-los hoje para mais um podcast certo podcast de número 10 hoje retratando a qualidade musical de Nova York por mesa no lance então para você que já está acompanhando o Get Up mais um podcast para você que ainda não conhece conheça e acesse lá nas nossas redes sociais do mesmo lance então hoje podcast de número 10 a partir das 14 horas nas nossas redes sociais DJ King, DJ Lama Moreira e Get Up daquele jeitão certo? por enquanto madrugada aqui no meu estúdio do mesmo lance trabalhando em alta voltagem certo? então está falado a partir das 14 horas podcast número 10 certo? não saia da sintonia, DJ King e vida em tempo real, na ativa, salve!